Música Olá, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade acaba de completar 5 anos. Ao longo desse período foram criadas 25 unidades de conservação. Isso representa quase 6 milhões e meio de hectares a mais de áreas protegidas no Brasil. Como é o trabalho do Instituto Chico Mendes? Qual é o caminho para se criar uma unidade de conservação? É possível unir preservação da natureza com promoção da cidadania e com o desenvolvimento? É o que vamos saber agora com Roberto Vizentim, presidente do Instituto Chico Mendes, nosso convidado do NBR Entrevista. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, Carla. Muito obrigada pela presença aqui hoje. Obrigado, eu que agradeço. Bom, para a gente começar, para ficar bem claro, o que é uma unidade de conservação? É um espaço territorial protegido, protegido assim como são as terras indígenas, por exemplo, contempladas nesse conceito de áreas protegidas. No caso das unidades de conservação, dada a atribuição, os atributos naturais, ou espécies especialmente importantes para a conservação, os ecossistemas, um atrativo natural, então são áreas estudadas e indicadas para se transformarem em unidades de conservação. O nosso SNUC, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, contempla 12 categorias. As mais comuns, por exemplo, os parques nacionais, são exemplos de unidade de conservação, assim como são as reservas extrativistas no outro polo que corresponde a um tipo de unidade de conservação de uso sustentável. Bom, nos últimos cinco anos foram criadas 25 unidades de conservação, uma média de cinco por ano, né? É um número satisfatório? É um número que corresponde às metas de conservação estabelecidas pelo país, não é? Mas, naturalmente, não é tudo. Significa que, dado as características de um país biodiverso, como é o Brasil, sua riqueza de recursos naturais, os nossos biomas, os diferentes ecossistemas, nós ainda perseguimos, sim, aumentar a representatividade desses ambientes naturais protegidos. Então, no que pese o fato de nós termos hoje 75 milhões de hectares, só no que diz respeito às unidades de conservação sob a gestão da União, porque ainda temos as unidades de conservação de responsabilidade dos estados e também dos municípios, nós devemos ainda crescer em termos de criação e proteção desses ambientes mediante as unidades de conservação. E crescer em número de quanto, né? Qual é a meta de vocês? Há uma meta que é estabelecida no âmbito da Convenção da Biodiversidade, de nós termos no mínimo 10% do território de áreas protegidas, como também dos ambientes costeiros e marinhos, não é? Então, há uma desproporção. A Amazônia brasileira tem um quantitativo de unidades de conservação acima dessa meta dos 10%, aproxima-se dos 17%, né? Enquanto que outros grandes biomas, como a Mata Atlântica, o próprio Cerrado brasileiro, ainda estamos buscando alcançar, no mínimo, os 10%. Da mesma forma, na zona costeira e marinha. O próximo período vai ser muito marcado por essa focalização, por essa priorização de atingir essa meta nesses biomas, especialmente na zona costeira marinha. Exatamente porque, talvez, entre todos os biomas, os espaços geográficos, é justamente na costa brasileira, onde a dinâmica do próprio desenvolvimento, crescimento, né? Mais pressiona os ambientes naturais e, portanto, é necessário essa estratégia de proteção desses ambientes e das espécies, mediante a criação de novas unidades de conservação. E faz parte desse trabalho recuperar essas áreas destruídas? Bom, áreas degradadas, talvez, né? Do ponto de vista ambiental, podem ser consideradas como áreas adequadas para a unidade de conservação, mas em situações muito específicas, aonde que realmente haja um potencial de recuperação. Via de regras, se parte exatamente de situações em que a biodiversidade, a cobertura vegetal, né? A presença de recursos naturais esteja dada, ou seja, é uma área para ser protegida, para nos anteciparmos exatamente ao processo de ocupação desordenada. Então, é uma forma de abordar o tema da unidade de conservação, um elemento estratégico para ordenar o processo de ocupação e uso do território, fazendo as unidades de conservação um elemento central no planejamento do próprio desenvolvimento. Bom, onde essas áreas de conservação, elas estão localizadas no país, tá? Em todo o país, ela fica mais na Amazônia, na região sul, como é que está isso? Estão presentes em todo o país, né? Em todos os estados brasileiros. São 312 unidades de conservação a cargo do ICMBio. Abrange em todos os biomas? Todos os biomas, né? Com esse diferencial em favor da Amazônia, digamos assim, em termos de áreas protegidas, não é? Mas há uma representatividade mínima em cada bioma e que nos dá uma situação diferenciada no panorama internacional, inclusive, porque justamente o Brasil é um dos países que mais tem se aproximado das metas estabelecidas pela própria Convenção da Biodiversidade. Bom, quando a gente fala de área protegida da União, na prática, significa o quê? Que o cidadão não pode ter acesso? Em absoluto. Toda e qualquer unidade de conservação, ela tem uma finalidade que, em última instância, está voltada para a sociedade. Porque ao proteger o meio ambiente, os recursos naturais, a biodiversidade, não é? Nós estamos justamente dialogando com essa necessidade fundamental, que é de criar uma qualidade de vida para a população brasileira, assegurada justamente pelo papel que as unidades de conservação cumprem no provimento de serviços ambientais, não é? Como, por exemplo, a regulação dos fluxos, dos processos ecológicos que geram esses serviços ambientais, como a água, como o ar, não é? E como todo o que diz respeito ao funcionamento dos ecossistemas brasileiros. Então, há dentro dessas 12 categorias, dois grandes grupos. Aquelas unidades de proteção integral, mais voltadas, então, realmente para a proteção das espécies ameaçadas, para a pesquisa, para a educação ambiental. E aí o acesso é mais restrito. É mais restrito, mas sempre numa relação voltada para a própria sociedade. E as unidades de conservação de uso sustentável, que prevê, então, a convivência, inclusive, com as comunidades. O caso, por exemplo, das reservas extrativistas, das reservas de aumento sustentável, não é? Nós temos milhares de famílias que vivem nas RESEX, essas reservas extrativistas. Então, nesse caso, as pessoas podem continuar na floresta, desde que promovam o desenvolvimento sustentável. Exatamente. São quase sempre comunidades tradicionais, que têm uma relação de uso dos recursos, como também nas próprias florestas nacionais, as flonas, em que as comunidades tradicionais que ocupavam essas áreas antes mesmo do processo de criação, podem continuar desenvolvendo suas atividades. Então, sim, as unidades de conservação, elas estabelecem uma relação direta, seja através da presença dessas comunidades ou das outras finalidades de prestação de serviços para o conjunto da sociedade. Roberto, qual é o caminho para se criar uma unidade de conservação? Tem que partir do governo ou pode partir do cidadão? De ambas as frentes, digamos assim, né? Por exemplo, uma reserva extrativista, ela necessariamente deve partir de uma demanda social, de um grupo, de uma população que vive e depende diretamente da extração desses recursos, né? É muito típico, por exemplo, os seringueiros, os extrativistas da Amazônia Brasileira ou do Cerrado Brasileiro, não é? Então, parte desses grupos sociais é a reivindicação. Em outras vezes, a partir de estudos que os órgãos públicos detêm, por exemplo, sobre a necessidade de proteger uma espécie ameaçada, não é? Essas espécies, elas têm uma determinada ocorrência espacial. Então, essa ocorrência, essa distribuição, uma vez conhecida, indica a necessidade de criar uma unidade de conservação como uma das formas de proteger essa espécie ameaçada. E demora muito esse processo, né? São várias etapas até chegar no documento final, lá do decreto presidencial, determinando a criação dessa unidade de conservação. Demora muito? Não é exatamente um processo rápido, porque depende de todo um conjunto de estudos, de levantamento, de diagnósticos e, principalmente, de diálogo e discussão com a sociedade. Não se cria uma unidade de conservação apenas por vontade do ICMBio, do Ministério do Meio Ambiente ou de um órgão estadual, não é? É necessário fazer essa oitiva, essa consulta, essa demonstração de que aquela determinada unidade de conservação, um parque nacional, por exemplo, além da finalidade princípua de proteger a natureza, um determinado ambiente, vai gerar benefícios para essa comunidade. Então, essas consultas públicas, que é um procedimento absolutamente democrático, aberto para participação, estabelece o contraditório, busca uma conciliação de outros interesses que podem ser legítimos, mas conflitivos com a proposta da criação da unidade de conservação, precisam ser consertados. E isso se dá de uma forma muito aberta, através das consultas públicas. Então, isso demora, sim. Como média, no mínimo, nós precisamos de um tempo de dois anos, desde a identificação dessa área, da eleição de uma área prioritária, até instruir o processo que finalmente é encaminhado pelo Ministério do Meio Ambiente, a Casa Civil da Presidência da República, para a decisão final da Presidenta. Bom, Roberto, vamos aproveitar a oportunidade, então, para falar um pouquinho do trabalho do Instituto Chico Mendes, que tem várias atribuições, entre elas a criação das unidades de conservação. Mas quais são as outras tarefas, as outras missões do Instituto Chico Mendes? Bem, além dessa tarefa essencial de propor a criação de novas unidades de conservação, nossa tarefa é, naturalmente, cuidar do patrimônio já criado, né? As 312 unidades de conservação. Associado a essa gestão, que implica em ter um pessoal, são os nossos chefes, analistas, uma equipe técnica em cada unidade de conservação, o Instituto também é responsável por centros de pesquisas voltados exatamente para as finalidades associadas à conservação da biodiversidade. São 11 centros que nós temos em todo o país. E ainda tem um fato recente, que 4 centros de pesquisa voltada para a pesca e para os recursos marinhos, que ficaram, talvez seja importante esclarecer isso, o ICMBio, nós estamos comemorando aqui os seus 5 anos de existência, né? Mas essa função das unidades de conservação era desempenhada pelo IBAMA até então. Com a criação do ICMBio, 4 centros de pesquisa voltada para os recursos do mar e pesqueiros ficaram no IBAMA. Esses centros estão sendo transferidos para o ICMBio. Então é isso, é propor a criação, instruir os processos, fazer a gestão da unidade de conservação, desenvolver a pesquisa e criar, evidentemente, todo um debate com a opinião pública, com a sociedade brasileira sobre o papel das UCs, das unidades de conservação, no projeto de desenvolvimento nacional. Não é que tenhamos aqui um projeto de país e aqui as unidades de conservação. Ao contrário, as unidades, elas devem fazer parte como um elemento estratégico do desenvolvimento de um país como o nosso, que é, como dissemos, mega diverso, pluricultural e que tem essa possibilidade extraordinária de reinventar as formas de relação do homem com a natureza no espaço das unidades de conservação criadas. Diante disso, é possível unir preservação da natureza com promoção da cidadania? É fundamental. Eu queria dar o exemplo aqui do Bolsa Verde, que é um programa dentro do Brasil Sem Miséria, que justamente volta-se para o reconhecimento do papel que as populações tradicionais que vivem nas unidades de conservação têm na preservação do meio ambiente. É, talvez, a primeira vez que o poder público e a própria sociedade, uma vez que esses recursos do Bolsa Verde, que é um benefício financeiro a essas famílias, advêm da contribuição dos cidadãos, fazem, o Estado e a sociedade brasileira fazem esse reconhecimento do papel dessas populações em cuidar do meio ambiente. Então, aí está um exemplo de como é possível preservar, cuidar, fazer o uso adequado, valorizando, retirando as pessoas de uma condição de precariedade material, muitas vezes, porque é uma contradição, não é? Porque se são comunidades, são famílias, são populações que cuidam desse patrimônio natural, o que é que justifica elas viverem numa situação de pobreza? Então, nós estamos superando, enfrentando essa contradição e o Bolsa Verde que transfere um valor que talvez para muitas pessoas pareça pequeno, mas nas condições de vida dessas famílias, ele é muito significativo, que é R$ 100,00 por mês, pagos de três em três meses, correspondendo, portanto, a R$ 1.200,00 por ano. Um benefício, um reconhecimento, uma transferência de renda para essas famílias que, ao aderirem ao programa, reafirmam o seu compromisso, suas práticas produtivas sustentáveis. Bom, para a gente encerrar, o Instituto Chico Mendes é novo, foi criado em 2007. Quais são as metas para o futuro, para os próximos anos? Nós temos um tremendo desafio que é consolidar as unidades de conservação já criadas. Por exemplo, ainda há muito o que se fazer na área da regularização fundiária dessas unidades de conservação. Existe, como se costuma dizer, um passivo no sentido que o Estado, o poder público, ainda precisa desapropriar, indenizar os proprietários que foram alcançados pela criação da desconservação. Parte desses 75 milhões de hectares que correspondem ao patrimônio fundiário das unidades, ainda são privados. Grande parte já são áreas públicas de origem ou que já foram desapropriadas. Então, consolidar é um grande desafio. Aumentar a nossa capacidade de gestão também, abrindo uma relação mais direta com a sociedade e estabelecendo parcerias com as ONGs, com o setor privado, ampliando a abordagem da visitação pública, trazer a sociedade para dentro das unidades de conservação é um outro desafio. Porque nossa compreensão é muito clara. Se não houver esse envolvimento, se a sociedade não estabelecer um sentimento de pertencimento, nós não seremos suficientes para cumprir a nossa missão em relação às unidades de conservação do nosso país. Está certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima. Eu que agradeço a sua oportunidade. Outras informações na página do Instituto Chico Mendes. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho